Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, do blog da Patrícia Ramiro, e o vídeo de hoje é pra fazer, é mostrar e resenhar pra vocês os produtinhos que eu fazia muito tempo que eu queria e agora eu tenho e eu quero mostrar pra vocês, tá bom? O que são esses produtinhos? São os batons mate da Dylos, que são esses batons líquidos que tem o acabamento mate, eles já não são mais novidades, mas eu tenho os meus agora, eu queria muito e eu resolvi fazer um vídeo pra vocês aplicando ele pra vocês verem como que fica o acabamento desses batons, tá bom? As cores que eu tenho, é essa daqui que é um nude, que é o número 6, Sissone, tá? Tenho a cor número 2, Arabesque, que é um rosa bem forte, e essa aqui eu acho que é uma cor nova, que é a cor número 20, Sapatilha. Uma das cores mais famosas é o vermelho balé, só que eu não comprei o vermelho balé, porque eu já tenho esse da NYX, que é o Monte Carlo, que é um vermelho, e é o mesmo estilo de batom, né? Então, eu não peguei o vermelho, peguei essas cores, e agora eu tô com outro batom aqui, eu vou tirar e vou aplicar cada um deles mostrando pra vocês, tá bom? Vou começar com a cor mais clara, a cor nude, que é o Sissone. Então, ele é assim, ó, parece um gloss, tá vendo? O aplicador, só que o acabamento é mate. E essa é a cor, ele ainda tá um pouquinho molhado, aí ele vai secar e vai ficar com o acabamento bem mate mesmo, bem seco. Depois que você usa esse batom, você tem que hidratar os seus lábios com um balme, tá? Quando você chega em casa e retira, porque senão no dia seguinte seus lábios ficam muito ressecados. Mas é um batom que dura muito, você come, bebe água, fala, e ele continua na boca. Então, vale super a pena, tá bom? Então, tá aqui o batom, vou dar um zoom pra vocês verem como ele fica bem mate, tá? Agora eu vou tirar e vou passar o outro. E tem que ser com demaquilante, tá? Ou lenço demaquilante, porque é difícil sair. Agora eu vou passar o rosa, que é o arabesque. Então, vamos lá, vamos dar um zoom. Então, vamos lá. No vídeo não está aparecendo a mesma cor que eu tô vendo aqui ao vídeo. Ele é um rosa, assim, bem neon e azulado. Aí no vídeo está aparecendo mais pro Malva, tá? Mas ao vivo ele é bem mais forte e impactante, tá bom? Pra mim, até no meu dia a dia, vai ser um pouco difícil eu usar essa cor, assim, sozinha. Talvez eu jogue alguma outra cor por cima pra quebrar um pouco do neon, que não tá aparecendo pra vocês aí no vídeo o neon que eu estou vendo aqui pessoalmente, tá? Então, tá aí, ó. E esse já é bem mais seco, ele já tá seco em relação ao outro, tá? Na aplicação, não sei porquê, mas esse é bem mais seco. Vou dar um zoom pra vocês. Super mate, vou tirar ele. Tem que ser com lencinho demaquilante. E vou pro último que eu tenho aqui, que é o sapatilha, que eu achei lindo. Vocês estão percebendo como é difícil tirar? Ainda ficou aqui o resquício do rosa. São super pigmentados, muito difícil de tirar. E agora, nós vamos pro sapatilha, que é um vinho, meio uva. Eu não sei se o vídeo vai retratar a cor real dele, tá? Eu tirei uma foto com ele, coloquei no meu Instagram aí uns dias atrás, e parecia um vermelho, sabe? Um vinho vermelho. Mas ele é mais um vinho uva, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Então, vamos lá, a aplicação desse daqui. Acho que no vídeo tá parecendo bem a cor mesmo. Não sei se dá pra vocês. Não sei se dá pra vocês. Gente, esse batom é lindo. Infelizmente, no vídeo, ele tá puxado pro vermelho, pro bordô. Mas não é. Ele é mais puxado pro uva, sabe? Muito bonito. Sabe aquela coisa chique mesmo? Eu amei esse batom. Infelizmente, não está a cor real dele aí pra vocês no vídeo. Ele tá mais puxado pro bordô. Quando, na verdade, ele é mais puxado pro tom do uva, tá? Então, vale a pena você conferir ao vivo em alguma perfumaria esse batom, porque ele é lindo. Eu acredito que ele fica lindo em morena, em branquinha, em negras. Eu acho que é uma cor que vai ir super bem, tá? Embora a gente vai entrar agora na primavera, verão, mas eu acho que isso é uma questão de personalidade, sabe? Deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Sabe, se você tem personalidade pra usar um batom escuro, esse batom é lindo. E, gente, eu fiquei com ele ontem o dia inteirinho no sítio, atendendo visitas, e ele não saiu. Eu comi, ele continuou. Então, ele é um batom muito econômico, tá? Você paga um pouquinho mais caro do que um batom em bastão, mas ele dura muito. Então, vale super a pena. Hum, que lindo. Eu queria tanto que eu mostrasse a cor real pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo jogar perto da luz aqui. Mas, na câmera, infelizmente, ele tá puxando pro vermelho bordô. E não é. Ele é mais uva. É uma cor realmente linda, maravilhosa. Então, é isso, pessoal. Vou acabar o vídeo por aqui, ficando com esse batom lindo, que é o Sapatilha, da Dylos Pro Matte. E fica aqui, então, mostrei pra vocês as cores que eu tenho. Vou falar a verdade pra vocês. Eu queria ter todas as cores. Eu não sou muito fã de batom matte, mas esses daqui valem super a pena. Porque a durabilidade deles é muito alta. E eu, como trabalho em eventos, ficaria impecável durante o evento todo, tá? Então, eu tenho essas três cores que eu resenhei e mostrei pra vocês. Mas eu gostaria muito de ter as outras também, porque eu achei super legal esse batom. Há muito tempo eu queria testar. E agora eu tenho. E eu uso muito esse nude. Gente, esse nude vai com qualquer maquiagem. E quando eu quero causar um impacto, eu gosto desse sapatilha. Vou falar a verdade pra vocês. O que eu menos vou usar vai ser o arabesque. Mas eu posso usar ele misturado com alguma outra cor pra tirar um pouco do neon dele. Porque no vídeo e na foto não aparece, mas ele é bem neon. E eu acho que, assim, eu não sou tão jovem pra usar um batom neon, tá? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui, resenhando, mostrando os produtos, dá um joinha pra mim pra eu saber que vocês gostaram, que vocês curtiram, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito em inscrever-se. Quando você se inscreve no meu canal, toda vez que eu coloco um vídeo novo, você vai ser avisado, tá bom? Beijo de sapatilha e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!